Juninho, procura-se meninos para vender salgados, de preferência que tenha bicicleta. Opa, é nóis na fita, vamos lá. Vamos lá, Juninho? Opa. Só vê quem tá aqui, pera aqui, 31713388, vai ligando e participando do Chupim. Ou acessando o nosso chat, metropolitanafm.com.br. Vamos ligar aqui, pera aí. Vamos lá. Certo, eu e meu irmão, vamos fazer umas entregas aí, certo? É, se tua mãe faz os salgados, né? Ela já faz normalmente. Então, normal. E você vende. E ela vai de Velotrol, entregar as coxinhas. Fala com a Roselaine. Tá bom. Alô. Opa, quem fala aí? Roselaine. Ô, Roselaine, tudo bem? Quem tá falando? É o Juninho. É sobre entrega aí de salgados e tal, eu tô vendo aqui pelo anúncio. Ah, tá. Pra quem que era? Pra mim. Eu tenho bicicleta, né? E eu tô precisando trabalhar aí, certo? Então, você tem que vir aqui na minha casa pra gente conversar melhor, né? Então, me explica mais ou menos como que é o negócio aí. Então, eu tô pagando 30%. 30% do quê? O que que eu tenho que entregar? Hã? O que que eu tenho que entregar? É vender, não é entregar. Ah, é vender. Aonde? Na rua? Na rua. Na rua ou... Na esquina? Hã? Na esquina? Não sei se é esquina. Porque é assim, é eu que tava vendendo, né? É. E qual que é a idade do pessoal que você precisa trabalhar aí? Ah, não tem idade. A pessoa tem que ter... Só, viu? E aí, dá pra tirar quanto aí, mais ou menos? Então, aí vai depender da pessoa, né? Fazer freguesia, né? Em firma. Opa, é com nós mesmo. Em firma. Então, eu tenho a minha freguesia, né? Certo. Só que eu não tô vendendo mais, eu não tô saindo mais, porque agora eu tô gestante e eu tô com problema profissional. Por isso que eu tô arrumando as pessoas, pra ir pra missa, entendeu? Que salgado que é? Coxinha. Ah, coxinha? É. A minha mãe vende também. Ah, então. É, então. Mas aí, é gostosa as coxinhas, tem variz e tem essas coisas aí ou não? É, eu faço... Eu faço... Eu não faço daquela massa, não. É de farinha, não. A minha... É de batata? Não, a minha é de mandioca. Mandioca? É. Como coxinha de mandioca? De mandioca eu faço. Como que é aí? Explica como faz. Ah, é só cozinha. Mandioca é massa, ela. Põe tempero, é lógico. Não vai batata? Não. Nossa, e o que que vai dentro da coxinha? Dá esse recheio do que vocês... Gostam mais de carne ou de frango. É? É do gosto da pessoa. E tem pimenta também, né? Dá pra levar pimenta pra vender... Tem pimenta. Os manos lá pros caras ficarem lá nas construções? Tem pimenta também, vidrinho de pimenta. Pera aí, eu vou chamar meu irmão também. Meu irmão tá afim de fazer essa parada aí. Pera um pouquinho só. Ô, mano, é o seguinte, ó. O carro... A mina tem o esquema de vender coxinha, tá? Mas com a bicicleta ou com a moto? É, com a bicicleta. Não, não. Você vai com a tua moto. Eu vou com a bicicleta. Ah, deixa eu falar. E aproveita e a gente já leva aquele esquema também junto. Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar com ela. Alô? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. É, você tá precisando de gente pra vender coxinha, né? Isso. Então, eu posso ajudar. Como que são? Como que é o negócio? Então, é o que eu tô falando aí, Pedro. Eu não sei quem falou comigo agora aí. É, meu irmão. Então, a gente tem que vir pra conversar, né? Na minha casa a gente tem que conversar direitinho. É. Quanto que eu pago, né? É coxa de frango ou de catupiry? Aí, eu faço de frango, faço de carne. Quer mais? Por enquanto, eu tô fazendo desses dois. É o que a pessoa mais pede, né? Você é a que falaram de mandioca aí. Não, mandioca é a massa. É o que? A massa. A massa de mandioca? Isso. Você tá falando que a massa é da coxinha de mandioca? Isso. Pera um pouquinho. Só um pouquinho. Vem com a nossa cura. Vem com a nossa cura. A CIDADE NO BRASIL